Eu sempre me recordo, vejo o sonho e acordo Sou pra agir o passado, vivendo ao meu lado Esse som de agora me faz ver a demora Sou fruto com o descaso, ruídos do fracasso Pedras de vão, rolando até o chão Aqui no pão, difícil ouvir o som Não ficou pra trás, agora vou atrás Do som que agita, eu prefiro a nida Sol que despreza o povo, não traz nada de novo Ritmo de protesto, vem, agora o regresso Receba o açoite, sol que ilumina de noite Verdade não acaba, mentira que desaba Pedras de vão, rolando até o chão Aqui no pão, difícil ouvir o som Não ficou pra trás, agora vou atrás Do som que agita Eu sempre me recordo, vejo o sonho e acordo Pedras de vão, rolando até o chão Rock do pão, difícil ouvir o som Não ficou pra trás, agora vou atrás Do som que agita, eu prefiro a nida Pedras de vão, rolando até o chão Rock do pão, difícil ouvir o som Não ficou pra trás, agora vou atrás Mas o som que agita